E tem outra coisa, né, o nosso querido senador aqui por São Paulo, o Marcos Pontes, sabia que a agência dele também vendia pacotes para o submarino desaparecido, sabia disso daí? Não sabia, saiu hoje na coluna do Guilherme Amado, Guilherme Bilobedi, no Metrópolis, tá aqui, ó. A agência do Marcos Pontes, da qual o atual senador do PL é sócio, vendia pacotes para o submarino Ocean Gate, desaparecido no Oceano Atlântico em uma viagem para ver o Titanic. Sim, o cara foi, talvez, um dos maiores expoentes da ciência brasileira. E depois, quando voltou para cá, virou muambeiro de travesseiro. E também agente de viagem para visitar os escombros do Titanic. Ou seja, investir grana pública no Marcos Pontes foi como rasgar grana, né, César? Porque olha só o que o cara se tornou depois de tudo que atingiu. E não foi pouco, não foi pouco. É, mano, mas de novo tem essa dimensão, assim, meio que hollywoodiana, que o cara é um expoente da nossa ciência porque ele esteve na NASA. Entende? Quando a gente tem figuras como o César Lattes, por exemplo, que ninguém nem conhece, e assim. Enfim, agora, um cara que se alinha ao bolsonarismo, a meu ver, já não pode ter grandes propriedades científicas porque seria, basicamente, como alguém que luta por diversidade se alinhando ao terceiro Reich. Você entende o que eu estou te dizendo? A conta não fecha, irmão. Bolsonarismo é absurdamente negacionista na seara científica. Como é que você vai ser um expoente dessa dimensão científica e vai ser ministro? É, mas você sabe que, inicialmente, ele era do PSB, PSB de bola, e um grande divulgador científico, amigo nosso, falou, não, aquilo ali é oportunista, cara, ele não tem ideologia. Claro que tem, claro que tem. Mas quando ele viu que ele poderia ser ministro de Estado, ele rasgou qualquer convicção que tinha antes para entrar no governo Bolsonaro. Só para você entender o tipo de pessoa que é o Marcos Pontes. É, mas então... Veja, se você é um oportunista nesse grau aí, maldonador, é foda também, né, compadre? Porque hoje em dia parece que... Com o bolsonarismo, a ignorância passa a ser percebida como uma espécie de virtude, e esse tipo de coisa que diz que, não, eu sou oportunista, passa a ser percebido como uma espécie de paliativo. Você entende? A coisa se radicalizou tanto que o cara dizer, eu sou oportunista, meio que tira o peso de que, ah, eu não sou neofascista, alinhado ao bolsonarismo, eu sou somente um oportunista. Pô, mas isso aí é ruim pra caraca, meu irmão, você ser oportunista. Ou você defende a ciência e tá do lado da tua proposta, seja como for, ou você é um canalha. Mas é o que ele é. Exatamente, esse é precisamente o meu ponto. Não, e tá aqui, né, quem recuperou, quem recuperou isso aí foi o Jefferson Menezes, do site dos memes, né, ele que recuperou, e aí tava escrito ali na agência, esta é uma das mais incríveis aventuras que oferecemos. Ver de perto o navio mais conhecido do mundo, o Titanic, isso só é possível graças a um veículo especial, usado para fins científicos e capaz de atingir grandes profundidades, dizia o site da agência, sem divulgar o preço. O submarino não tinha especificações de segurança necessárias para fazer esse tipo de viagem, de acordo com especialistas, o que já leva a gente também a entrar no ancapismo, porque o ancap, ele acredita que nada precisa ser regulamentado e tá pagando preço. O mercado não tem que se autorregulamentar? Então deixa o mercado se autorregulamentar, olha só no que dá. É aquele exemplo que eu sempre dou aqui. Ah, você quer deixar o mercado se autorregulamentar? O mercado não precisa ter agências regulatórias, o Estado não precisa se envolver no capitalismo, então tá bom, deixa o capitalismo se regulamentar e você vai ter o quê? Vai ter a Air Fryer pressurizada, indo de base ao tentar chegar até o Titanic. Você vai ter o seu filho comendo um laticínio, todo infectado por bactérias e depois cagando sangue até morrer, porque é o que vai acontecer. Procurada a assessoria do senador e ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro, diz que a agência vende pacotes de turismo de aventura e preza pela segurança. Estamos vendo, estamos vendo. Os caras metendo você lá dentro da lata de atum sem segurança nenhuma, preza mesmo pela segurança. Informou também que na viagem atual não havia nenhum passageiro que comprou pacote por meio da empresa. Ah, bom saber, né? Ninguém comprou por meio da empresa do Marcos Pontes. Respirou aliviado, né, Marcos Pontes? Respirou, né? Respirou que ia se dar mal. O dono do submarino Stockton Rush está entre os desaparecidos. Questionado, o senador não falou se tinha algum contrato com o CEO da Ocean Gate, nem quantas viagens foram vendidas pela sua ex-agência. Pontes não é mais administrador da empresa. Em nota, a agência diz que manifesta profunda consternação e preocupação com o desaparecimento dos passageiros do submarino. Nossa agência é uma representante comercial para diversas empresas ligadas ao turismo científico e de exploração nas mais diversas atividades. A Ocean Gate, assim como outras empresas e serviços em submergíveis, faz parte do portfólio de serviços. O passeio do submarino foi retirado do site oficial devido aos acontecimentos porque são inseguranças. Para não ficar feio também, né, Cesar? Para não ficar feio. O cara estava envolvido com uma pataquada como essa. É, agora veja como essas coisas, né, cara? Parece que, assim, tem um enredo organizado sob medida para esse tipo de coisa. O cara que é o travesseiro NASA ali, que, enfim, está envolvido com esse tipo de coisa que quer mandar pessoas para ver os destroços e é uma bagatela, né, cara? Isso aí eu acho que, não sei se vocês viram, é papo de milhão, assim, sabe? Você tem que gastar mais de um milhão de reais para dar um rolezinho ali para ir ver os destroços do Titanic. E tem, cara, eu gostei muito quando você falou, por exemplo, dessa questão do livre mercado e do neoliberalismo. 30 segundos, mano. Que é o seguinte, nunca houve, Maldonado. Nunca houve, tá? Esse negócio de laissez-faire e tal. Pesquisem, por exemplo, o que Henrique VII fez no Reino Unido. Pesquise, por exemplo, o que Abraham Lincoln fez na guerra de secessão e como, de muitas maneiras, existe uma questão tarifária que envolvia, para muito além da questão abolicionista, a guerra de secessão, a guerra civil nos Estados Unidos. Pesquise o que foi o coubertismo na França. Todos os países que se estabeleceram ou, por exemplo, fizeram os Guilherme na Alemanha. Todo o país, Maldonado, que se estabeleceu como superpotência capitalista no começo do século XXI, se valeu de medidas protecionistas e de medidas que estimularam as suas respectivas indústrias nascentes. Esse negócio de liberalismo funciona em diretório acadêmico de universidade, meu irmão. No mundo real da geopolítica global, isso aí é uma puta balela que gera esse tipo de exemplo que você deu aí, o cara comer laticínio envenenado e cagar as tripas até a morte ou se meter no airfryer com joystick de Atari que você muito bem colocou e babar o rolê dos caras. É por aí, porque não tem limite. Não, com certeza. Não tem limite. Não tem limite. E até um amigo meu lá da Argentina estava lembrando, faz pouco tempo que um submarino com tecnologia militar, e a gente está falando de coisa séria, tecnologia militar, engenharia de alto nível, mas que não tinha uma manutenção frequente lá na Argentina, ele também submergiu, ninguém sabe como aquilo aconteceu e acabou vitimando, acho que 40 militares na época. Imagina só um negócio feito no fundo de quintal, porque o que é isso aí? Isso aí é o mais puro, essa é a mais pura representatividade do Elon Musk de fundo de quintal. Um cara como esse da Ocean Gate é um Elon Musk de fundo de quintal. Um cara que é muito empolgado, muito encorajado, muito desenvolto e que crê em si próprio, mas que não tem os recursos do Elon Musk, que vai fazer submarino no fundo de quintal para colocar ricotário dentro e descer até o Titanic. E nada. Estava regulamentado, nada tinha passado por agências reguladoras nos Estados Unidos e ele foi lá com a cara e a coragem e desceu até o Titanic. Então a gente tem uma prova aí, mais uma prova, né, de como as pessoas que acreditam nesse tipo de pensamento mágico, porque o ancapismo não deixa de ser um pensamento mágico também. Então lembra colocar dentro das ideologias, é mais um pensamento mágico isso daí. Como essas pessoas acreditam num pensamento mágico, elas acabam cavando a própria cova. E aí, irmão, quando alguém ri da sua inconsequência e da sua falta de conexão com o que é o mundo real, pô, você navegar em águas profundas não é para qualquer um. Você precisa ali estar resguardado, você precisa ter toda uma preocupação com a sua segurança. aí você vai afundar, o que acontece? O teu enteado vai no show do Blink-on-A-2 e vai tentar comer uma minazinha do OnlyFans. E ele não está errado. E ele não está errado, além de tudo. Vocês podem julgar como quiser, mas ele não está errado, tá? Ele não está errado de forma alguma. e ele não está errado. E ele não está errado.